E aí galera tudo bem com vocês então gente hoje eu vou viajar com o Emanuel com a Valentina só com a Emanuel não gente eu vou ficar aqui com toda a minha família né com meus avós com a minha mãe com meu pai e eu tô arrumando aqui a mala aqui ó para vocês verem de noite gente minha mãe me ajudou de madrugada né produção a gente tá quase tudo completo ó tem vários louquinhos né sim aqui já tá ó completo e aqui não gente aqui é a área só da piscina eu tô a escova condicionador e cadê protetor celular e escova de dente gente essa aqui é minha nova da Leribug olha aqui cadê aqui tem que levar essa escova de dente elétrica eu já falei que tá sem pilha tem que botar filha tem que botar filha olha minha mala gente vazia ainda vazia bom aqui tá cheirando né mano é um lado tá cheio meu cabelo tá assim gente é Valentina já tá com basicamente o look que ela vai sim ela já tomou um banho hoje mas a mão tá pronta né então vamos terminar no aeroporto eu vou no aeroporto no avião eu vou eu vou usar isso daqui porque é muito frio é gelado é muito gelado que a gente tá muito com vantagem é muito atrasado por causa dele agora partiu da minha mãe fica assim aí melhor que se maquiada hoje que não ela faz isso bora 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 que a gente tá atrasado bora tia jaque eu vou entrar na casa tia jaque ué gente ela tá dentro da vó dentro de casa já tô em fortaleza já tô em fortaleza caramba arrasou tio o Emmanuel não vai vir vai minha filha porque o Emmanuel está atrasado também meu irmão vocês são do bom dia atrasado vai lá para trás vai chegou aqui faltava tcharam não é que ele veio velho olá amigo tchinha vem com a gente vai ficar de férias ó é com os cachorros a gente a Carol me superou cara de atrasado cara você tá levando um casaco ai que bonitinha gente só falta falar leva o guarda-chuva filha em 10 minutos acho que eu esqueci tudo e estamos no aeroporto né mamãe tem duas malinhas aí né ó tá triste que você vai chamar noel muito feliz a gente vai para a fortaleza para a fortaleza que acertou a água garota que eu tô pegando a água garota todo feliz para viajar né de onde ó ó tudo bobo que tá andando aqui ó acho que ele não quer ir para a fortaleza já que ele é carioca da gema mesmo bora joão bora joão bora família partiu meu pai tá super animado gente para ir não avião gente o vovô tá com medo né vovô gente ele ele disse que tá com muito medo só acho que é muito ruim ela fica no olho então é muito ruim tchau galera bora ó estamos no avião em eu tô com medo de avião tá levando a parte superior da sigela leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente em pulso de emergência fiquem em uma das condições além do o 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